Muitíssimo boa noite. No programa de hoje uma aventura incrível. Vamos caminhar pelo teto da Serra Catarinense, 1.800 metros de altura, à beira de cânions. A serra guarda segredos mais conhecidos pelos estrangeiros do que por nós. A fruta do futuro, anti-inflamatória e antidepressiva, nasceu aqui e faz sucesso na Nova Zelândia. O mel que não vem das flores, o mais rico em substâncias contra o envelhecimento. Vamos conhecer a terra onde o tempo parou. O mesmo cenário há 200 anos e apenas 400 moradores numa área onde caberia todo o município do Rio de Janeiro. O Globo Repórter desta noite é uma coprodução com a NSC TV, afiliada catarinense da Rede Globo. O Globo Repórter desta noite é uma coprodução com a NSC TV, Qual o desconhecido? Ele tem o poder de mexer com a nossa imaginação, com a nossa curiosidade. É como um imã atraindo a gente. Mas o desconhecido também costuma dar medo. Medo do desconhecido. Quantas vezes você já sentiu isso, hein? Bom, aí ou você deixa o medo te paralisar ou encara ele de frente. E abre a porta para a aventura. E a nossa é neste lugar que pouca gente já teve a chance de pôr os pés. A última fronteira intocada de Santa Catarina é chamada de Campo dos Padres. Um grande planalto na borda da Serra Geral, onde estão os pontos mais altos do estado. Caminhar no teto de Santa Catarina não é coisa para amador. Por isso a gente está contando com a ajuda de pessoas que conhecem muito bem a região, montanhistas e moradores locais. A nossa expedição vai percorrer os 70 quilômetros dos campos de altitude mais preservados do sul do Brasil. A nossa rota é à beira de precipícios, com paisagens de tirar o forno. É a primeira vez que uma equipe de TV faz essa travessia completa. Este lugar isolado, contornado por cânions grandiosos, guarda uma história pouco conhecida e uma lenda quase esquecida. É também um caminho cheio de surpresas. Pode alguém andar sobre as nuvens? Bom se você é desta tribo aí, parece que sim. Quando dizem que quem faz isso é louco, é o contrário, né? Você tem que ser muito equilibrado para fazer isso. Tem que ser equilibrado. Mas tem que ser um pouquinho louco também, né? Foga aí. O Cânion do Espraiado é o portal de entrada do Campo dos Padres. É assim como um paraíso para essa galera. O Rafa botou na cabeça que um dia estenderia uma fita de highline entre os paredões. Um dia eu preciso atravessar esse cânion. E de lá para cá, eu pensei todos os dias, todos os meses, como é que eu ia fazer para realizar esse sonho. 300 metros balançantes sobre o precipício. Profundidade, quase meio quilômetro até lá embaixo. Foi assim que eu acabei pendurado sobre o aviso. Qual é a parte que eu disse que a gente ia encarar o medo, né? Acho que é essa. Ter medo é ter juízo também, né? É bom ter medo. Isso quer dizer que a gente está vivo. Bom, é impressionante a confiança, a concentração e o equilíbrio desse pessoal. Isso exige um equilíbrio mental e físico brutal. Algo que eu francamente não tenho. E acho que não vou ter nunca, não. E agora é o melhor eu sair daqui. Já terminou a brincadeira. Para o Marcos, a coisa ficou muito séria. Tanto que deixou para trás a faculdade e o emprego numa multinacional. Tem sido maravilhoso, os melhores anos da minha vida. Tem os amigos que você faz, os lugares que você conhece. As coisas que o esporte te proporciona é muito incrível, assim. Já ouviu falar de beirismo? Não é o que eu estou fazendo, não. É o que o Christian, bem na pontinha, está fazendo agora. Como é que pintou isso, Christian? A gente trouxe uma prática de levar o montanhismo com mais emoção para poder fazer com segurança algo que a gente gosta bastante. A gente está com cadeirinha, né? Com certeza. Desde que tenha segurança, bastante equilíbrio e segure a emoção. Porque a pessoa vai realmente ficar bem feliz mesmo aqui em cima. É, dá um frio na espinha. É, dá um frio na espinha. Hora de deixar para trás o cenário vertiginoso. Temos à nossa frente uma imensidão para vencer. E por que Campos dos Padres, hein? O nome tem a ver com a passagem dos padres jesuítas por esta região. Quando eles foram expulsos pela coroa portuguesa em meados do século XVIII, os jesuítas tiveram que abandonar as missões e fizeram por estes campos sua rota de fuga. Daquele tempo, só restaram as ruínas desta calçada de pedras por onde eles passaram. E uma história que mexeu com a imaginação de muita gente. E aí que vem a lenda, as histórias de tesouros escondidos. Sim, os jesuítas teriam fugido e perseguido pelos portugueses e passaram por aqui carregando em mulas os cargueiros cheios de ouro. Enquanto passavam e acampavam as margens da calçada, esse tesouro era escondido. E aí as pessoas começaram a procurar. E as pessoas começaram, então, a procurar os tesouros guardados pelos padres jesuítas. E grande parte dessas calçadas foram destruídas em busca desses tesouros. Um dos caçadores de tesouros da região foi o seu Bruno. Desde criança ouvia sobre eles. Eu vi assim um cucarco aquilo. E daí foi passando os anos e foi indo, até que de repente me deu na ideia de... Não, agora eu vou atrair isso aí para ver se é verdade, se existe. Aí resolvi de comprar um aparelho. Detector de metal. Detector de metal, isso mesmo. Daí se dava assim mal, eu cavava. Mas era um miserável que marcava pedra, marcava pedaço de ferro, marcava tarânea, marcava tudo quanto era porcaria. E olha que ele procurou. Cinco anos de busca. Chegou a montar um museu em casa com as coisas que encontrou. E nem um ourinho. Ouro, nada. Mas ficou uma pontinha de esperança. Em algum lugar tem que ter alguma coisa. Porque se não, não era contado, né? Porque onde existe fumaça tem que ter fogo. Pois então, vai que a gente dá sorte e tropece num tesouro pelo caminho, né? O campo dos padres é um mosaico de ecossistemas. Aqui florestas com araucárias, matas de montanha e campos de altitude se encontram. Um santuário para muitas espécies raras e ameaçadas. O morador símbolo deste território é um tímido. Não gosta de se revelar. Não, a gente não está falando do Douglas. Ele é quem deu de cara com a fé. Eu tive a sorte de ver ele cinco vezes. Cinco vezes descendo e sempre com os cachorros e ele sempre me defendendo de tudo. E esse enfrentou o puma, então? Esse enfrentou. Aqui tem até umas marcas na boca dele aqui na lateral. Cicatriz aqui, né? Cicatriz das unhas do puma. Flagrar um puma ou leão baio na natureza não é tarefa fácil. O bicho é selvagem e super arisco. Um dos últimos registros do puma na Serra Catarinense foi feito bem aqui neste bosque. Por essa câmera de uma armadilha fotográfica. Quinze dessas câmeras foram espalhadas nessa reserva particular para identificar os bichos da região. O casal aí foi surpreendido no momento da paquera. Extremamente raro nós termos a ocorrência de macho e fêmea, porque eles apenas se encontram no momento da reprodução. Como nós temos muitas áreas protegidas, isso garante a um predador como o puma a alimentação que ele necessita e os abrigos que ele necessita para a sua sobrevivência. O puma faz parte de tudo aqui, né? Então a gente que se intrometeu no espaço dele, né? Deixa ele em paz. Deixa ele em paz, é. O caminho tem lá suas armadilhas para o bicho homem. Olha só, falso em falso, ó. Me enterrei na lama. Chega a sugar a bota. A gente tem que passar por essa vegetação aqui, arbustiva chamada de vassoura branca. Ela arranha um pouco, é mais que complicar. As tatuagens da trilha. As tatuagens da trilha. Vamos lá. A gente está chegando agora na mata nebular. É uma mata de altitude. Essas árvores aí, por causa da neblina, do frio, do vento, não crescem mais do que isso. O cenário fica com esse aspecto de floresta mágica. A medida que a gente avança, as árvores vão sumindo da paisagem. E olha só que admirável. Essa arvorezinha aí, solitária, única, toda retorcida. Ela conseguiu brotar e crescer nessa região super selvagem. É uma espécie de símbolo do campo dos padres. O vento sopra tão forte que os nossos bastões de caminhada parecem até instrumentos musicais. Esta região é o lar de pouquíssima gente. Só há quatro casas de fazenda ao longo do caminho. Por isso, em alguns dias, vamos ter que acampar. Em outros, contar com a hospitalidade local. Aqui não tem luz elétrica, não tem sinal de celular, nem internet. Mas a gente tem aqui o luxo de um fogão alheia feito de pedra e desta saborosa feijoada. Obrigado, Carol. E é hora de comer, porque amanhã a gente tem uma longa caminhada pela frente. O dia amanhece com um desafio. Chegar ao ponto mais alto de Santa Catarina. O trajeto é puxado. Olha, subir morro não é fácil. É, essa é a famosa paisagem de tirar o fôlego, né? É, é bem isso. É tudo morro acima. Tive que parar para recuperar o fôlego. O esforço exigiu muito de todos. Depois de 30 quilômetros de caminhada, a gente chegou à metade da nossa travessia. E também ao ponto mais alto de Santa Catarina. Isso aí é o morro da Boa Vista. 1.827 metros acima do nível do mar. Ficar assim, pertinho do céu, é um bom motivo para comemorar. A gente teve sorte de encontrar o morro todo descoberto. Aqui o tempo muda sem mandar aviso. A neblina chega depressa cobrindo tudo. O pessoal aqui chama isso de viração. É como se fosse uma noite branca. Difícil de enxergar no levoeiro. O Arno, responsável pelos cavalos da expedição, já caiu nessa cilada. Perdi uma vez, mas tive sorte que foi durante o dia, né? E consegui me safar, mas por sorte também. Na geração apaga as orientações, né? Não consegue entender mais nada, né? Onde é que está? Para onde vai? Na mata e no campo, tu fica totalmente desorientado. Por outro lado, o balé da neblina está sempre redesenhando os cenários. Num pescar de olhos, podem pintar visuais estonteantes. Esse é o mar de nuvens. É quando o nevoeiro espesso fica parado na garganta dos quernos. A neblina se abre e revela a última casa do caminho. Aqui, sozinho, longe de tudo, vive o seu Luiz, o capataz da fazenda. Se o Luiz, a que distância fica seu vizinho mais próximo, né? Cinco horas a cavalo. Cinco horas a cavalo. Quantas pessoas moram aqui no campo dos padres? Não sei, na verdade, não sei. O senhor e mais duas. O dedo do céu. Isolado mesmo, né? Isolado. Isolado. E eu fui muito ligada com ele, né? E pra mim, isso foi mais que o suficiente pra eu entender. Tá feliz? Demais, demais. Uma feliz moradora da montanha, com certeza. Visto assim de cima, o campo dos padres parece obra de um jardineiro caprichoso. Tudo tão aparadinho. Mas aqui de baixo, a situação é bem diferente. O terreno é uma espécie de esponja, uma combinação de banhado com turfeira. As turfeiras são uma mistura de plantas em decomposição. Camadas e camadas de matéria orgânica que absorvem muita água. Olha só o meu bastão, como entra nela. É até difícil caminhar aqui em cima. Olha como afunda. Estes campos de altitude são uma grande caixa d'água. A água da chuva, retida pelas turfeiras, forma riachos, que viram rios, que terminam em cachoeiras espetaculares. Esta ida, o rio Canoas, tem uma queda de 110 metros de altura. Foi para registrar imagens assim, que parte do grupo acabou ficando para trás. Bem longe da segurança do acampamento. Um lugar que pode ter temperaturas congelantes. A gente teve um imprevisto e teve que invadir a noite caminhando aqui no Campo dos Padres. Olha só como é que estão as minhas botas. A gente está enterrando lama nessa trilha até o joelho. Mas a gente tem que chegar para poder acampar. É um lamaçal só. A dificuldade agora é só a subida. Vencendo a subida, chegamos no acampamento. Vamos lá. Vamos com força. Energia. Chegamos. Pessoal, ainda bem, já montou as barracas. Eu acho que eu vou ter a noite de sono mais pesada da minha vida. Boa noite. Hoje é dia de botar muito plástico no pé para poder seguir essa trilha. A bota é um estado lamentável, né? De barro e água. Completamente molhada. Olha só o estado que está. E a gente vai ter 15 quilômetros pela frente. A essa altura, as pernas já sentem muito cansaço. O terreno é escorregadio. E o equilíbrio vai embora. Pegou. E não estou sozinho nessa. Não disse? Mas a paisagem ajuda um bocado. É um mundo cercado por monumentos naturais. Até onde vai a imaginação, hein? O arranha-céu parece uma escada em direção às nuvens. Há postos, lado a lado, dos chamados soldados de sebo. O acaso também escupiu o solitário pinheiro de pedra. E entalhou na rocha a imponente pedra d'água. Aqui termina a nossa expedição. Vão ser duas horas e meia, montanha abaixo. Dando tchau ao campo dos padres. Depois de seis dias de caminhada e mais de 70 curvas descendo o morro... E não, a gente não encontrou nenhum tesouro perdido dos jesuítas. Num lugar precioso assim, o tesouro é mesmo o próprio caminho. Contra o envelhecimento, o mel que não vem das flores. E a fruta do futuro, anti-inflamatória e antidepressiva. Nós voltamos já já. É tempo de banquete. As abelhas se fartam com as gotinhas. E deve ser mesmo muito bom. Olha só a gula desta aí. O que você está vendo é um capricho da natureza. Que só pode ser visto em alguns poucos lugares mais altos do sul do Brasil. É quando as bracatingas, estas árvores nativas, ficam enfeitadas. O rendado de fios brancos cobre caules e galhos. Não lembra um delicado colar de pérolas? Nessa época, se não fosse a bracatinga, nós não teríamos o alimento. A nossa florada não tem flores suficientes nessa época do ano. Quer dizer, as abelhas passariam fome se não fossem fome? Sim, ou teríamos que migrar delas para a região de flores distantes daqui. Todo este emaranhado de fios são colônias de coxonilhas. Um inseto minúsculo. Os bichinhos subam a seiva da bracatinga e espelem um líquido transparente e adocicado. É o melato. Com ele, as abelhas produzem um mel único. Sim, existe um mel que não vem das flores. Ele é escuro, menos açucarado e difícil de cristalizar. Hora de virar apicultor e ir para o mato colher o mel de melato com a família Lopes. O seu Paulo e o filho dele, o Diego. 20 anos atrás, o mel de melato era uma espécie de patinho feio da apicultura da região. Não tinha valor, não rendia dinheiro para os produtores. Isso ficou assim até que um dia uma amostra foi parar na Alemanha. Foi um tremendo sucesso. Os alemães passaram a comprar toda a produção catarinense. Aí o nosso patinho feio virou o cisne dos médicos. Uma delícia. Ele é menos doce do que o mel normal que a gente conhece. É mais suave. Muito bom. Este mel escuro é a aposta mais recente dos pesquisadores do Grupo em Antioxidantes Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele começou a ser estudado em 2014. E os tubos de ensaio estão revelando novidades promissoras. Além de ter uma menor quantidade de açúcares, quando comparado aos meios florais, aqueles tradicionais, ele tem apresentado uma maior quantidade ou concentração de compostos bioativos, como aminoácidos, flavonoides e minerais. Eles são compostos antioxidantes, estudados na prevenção e envelhecimento. Pena que este mel tão especial não esteja na mesa dos brasileiros, como aqui, na casa da família Lopes. Falta o brasileiro descobrir o mel. Falta o brasileiro descobrir o mel, é. Que é muito bom. Um pãozinho de milho, um melato, uma natinha, não tem coisa melhor. Tá feito o café. Tá feito o café. Estes pomares guardam um outro segredo da Serra Catarinense. Os pesquisadores estão de olho nas muitas qualidades desta que é considerada uma das frutas do futuro. Ela é rica em vitamina C e tem baixíssimo valor calórico. Você já ouviu falar de goiaba serrana? Se está pensando na goiaba tradicional, esquece, né Marlisa? Ela é bem diferente. Exatamente, é começar pela casca, que é dura, é firme, não pode morder. Não dá para morder. Então como é que a gente come? Normalmente nós cortamos, então, com faca e comemos, consumimos a polpa. Olha como é. Inclusive de colher, porque ela é bastante suculenta. Posso experimentar? Pode experimentar. Vamos lá. Um pouquinho da polpa da goiaba serrana. E ela é bem perfumada, né? É, ela é bastante aromática. Vou experimentar. Doce e azedinha. Mas o que ela tem de tão bom para estar na lista do Ministério do Meio Ambiente como uma das frutas do futuro? É uma fruta rica em sais minerais, potássio, cálcio, magnésio, rica em iodo e vitamina D. E tem muitos estudos já? Existem estudos já, especialmente nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, e eles indicam que a goiaba serrana tem propriedades antidepressivas, anti-inflamatórias, antioxidantes, ou seja, bastante completo. É uma receita de saúde, então. E muito saborosa. Esta aqui é a goiaba serrana como a gente encontra na natureza. O trabalho dos pesquisadores é melhorar a planta, fazer ela ser mais produtiva, resistente às pragas e também ter frutos bem maiores e mais saborosos. Quatro variedades já foram desenvolvidas pelos pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina e da Empresa de Extensão Rural do Estado. Eles querem que a goiaba serrana tenha aqui o sucesso que já fazem países como a Nova Zelândia e Colômbia, que apostaram antes nesta fruta brasileira. Aqui na serra, a família do Adriano é uma das pioneiras no cultivo. A gente acredita no potencial da fruta e é um sabor que merece ser descoberto. As pessoas gostam. Gostam muito. E ela tem que deixar de ser uma fruta de fundo de quintal e o Brasil conhecer, né? Ganhar o Brasil. Ganhar o Brasil. Está certo. E não faltam receitas para isso. É, foi difícil para a nossa equipe resistir aos sabores da fruta do futuro. A dona Lorena tem uma fé inabalável. Primeiro em Nossa Senhora. Depois, no poder curativo das plantas da serra. Criei 12 filhos. 12 filhos. Levou em médico, farmácia? É, levei três vezes na farmácia e duas vezes no médico. O resto foi aqui? O resto foi tudo com as ervinhas. E a água benta, né? Que a gente sempre confia muito. Fé. E as ervas ajudaram a cuidar da família, por que não, de toda uma cidade. A pequena Rio Rufino adotou a ideia da dona Lorena e criou a Casa do Chá. Já faz 18 anos que a rede pública passou a usar as plantas medicinais como uma alternativa para tratar a saúde da população. E é tudo de graça. Os fitoterápicos produzidos na Casa do Chá são feitos com ervas compradas pela prefeitura e doadas pelos moradores. Com quantas ervas vocês trabalham? Em torno de 35 ervas. E essas são as da região? São as nativas. Nunca ouvi falar dessa aqui. Erva de touro, para que serve? Popularmente é usado para problemas de bexiga e estômago. E eles usam no chimarrão. Aromática. Aromática. Poejo serrano. Poejo serrano. É dos campos de altitude e nós usamos no xarope. Como antimicrobiano, para proteger o pulmão, tosse, gripe. E tem o cidrão de árvore. Perfumada, né? Bem cheirosa. Para que serve o cidrão? Essa é para combater a insônia, como relaxante e também antimicrobiano. Com elas, a Casa do Chá faz sabonetes, cremes, óleos e xaropes. Os remédios da Casa do Chá estão ajudando gente e também os bichos. É que nesta cidade, em que a maior parte da população ainda vive na área rural, os animais são muito importantes. O malhado aqui foi um dos pacientes. Sônia, o que teve o malhado, hein? O malhado teve uma infecção muito séria na orelha, a ponto de perder metade dela. Ele foi tratado com uma combinação de plantas para matar as bactérias e ajudar na cicatrização. Nossa parte foi passar o remédio umas quatro, cinco vezes por dia, né? Durante uns dois meses. Curou? Curou. E esse chapéu aqui? Esse chapéu aí foi para esconder um pouquinho, né? E deixar mais charmoso um pouco. Foi charmoso, malhado. Vamos conhecer a terra onde o tempo parou. O paraíso catarinense que está conquistando os estrangeiros. É no próximo bloco. Voltamos já já. Colinas verdes e suaves vão até onde os olhos alcançam. Muros de pedra se estendem a perder de vista. E antigos casarões de senhores de gado estão isolados nessa imensidão. Esta é a Cochilha Rica. Um lugar que parece ter sido esquecido pelo tempo. Que pouco mudou em quase três séculos. Agora as fazendas centenárias começam a abrir suas portas. A Cochilha Rica quer mostrar a sua história, sua natureza, o seu jeito de ser. O nome Cochilha Rica tem a ver com o capim nativo que cobre esses campos ondulados. Um cenário que tem um encanto de um mundo ainda preservado. Bosques de araucárias. Rios. Cachoeiras. E muita vida selvagem. Flagramos a raríssima águia cinzenta. Uma das maiores e mais ameaçadas aves de rapina do Brasil. Aqui os veados campeiros vivem livres. Na fazenda do Carlos, eles têm tratamento especial. A primeira coisa é evitar a presença do cachorro. Principalmente, é uma tradição na nossa região, o campeiro sair com o cachorro para auxiliar no trabalho do gado. Aqui na nossa propriedade, isso não é permitido, não saem cachorros porque vão assustar os animais. E vão afastá-los daqui, né? E também tem o cardápio. A pastagem, a base de azevém e de trevo, é para melhorar a dieta do gado. Mas virou banquete para os bichos. Estes campos ainda são um segredo para os brasileiros. Mas já chamam a atenção de muita gente lá de fora. Aí neste grupo, tem chileno, americano, belga, italiano, irlandês. Os estrangeiros estão descobrindo as belezas da coxilha. A aventura aqui é no lombo do cavalo. Longas distâncias de baixo de sol. E também de chuva. Eles vão sem pressa, de fazenda em fazenda. Levantam com o sol e só param com a lua. Vão dormir com o calor da lenha e da música. O amanhecer tem os sabores da terra. A coxilha é mesmo um bom lugar para provar sabores. Que tal o da liberdade, hein? Aqui o sentido da palavra fronteira se perde no horizonte. Em quantos países você já cavalgou? Eu tive a sorte de cavalgar em 53 países. E por que aqui? Porque o paraíso é o lugar mais autêntico, eu acho, do mundo para cavagar. Você se sente como aqui na coxilha rica? Em casa, no céu. Porque para mim é o céu. O céu do turista é a terra da luz. E os visitantes são sempre bem-vindos. Os antigos casarões da coxilha rica abrigam muitas histórias curiosas. Lá nos anos 1800, a vida não era nada fácil para as mulheres da coxilha. Uma coisa que chama muita atenção nessas fazendas centenárias são os quartos das meninas. Neste aqui, só tem aqueles buraquinhos para ventilação, chamados de gateiras. Nenhuma janela. É assustador, né? Quase como ser uma prisioneira na própria casa. E olha só, esse alçapão aqui, hein? Em algumas fazendas, além do quarto não ter nenhum tipo de abertura, o único jeito de entrar ou sair dele era passando por aqui, pelo quarto dos pais. A vigilância sobre as moças era total. E por que, dona Eliane? Pois é. Naquela época passavam muitos viajantes, tropeiros. E para que os pais evitassem a cobiça sobre as meninas... Ah, não, queriam eles de olho nas meninas? Não, de jeito nenhum. Aí trancavam as moças? Ficavam trancadinhas. Óbvias moças, né? Coitadas. Isso mudou? Mudou, graças a Deus. Ainda bem. A coxilha rica fica na parte rural do município de Lages, o maior de Santa Catarina. Para dar uma ideia do tamanho, toda a cidade do Rio de Janeiro caberia dentro dela. E pouca gente vive aqui. Menos de 400 pessoas. A Giovânia é uma delas. É professora em uma das três escolinhas espalhadas por esse mundão. Só dois alunos, professora? Só dois. Metade da turma, é isso? São quatro, né? Hoje eu estou com 50% da turma. São 12 anos ensinando as crianças do campo. É gratificante, pelo respeito que as pessoas têm pelo professor do campo, é de brilhar os olhos. Os monumentais corredores de Taipa rasgam os campos e vão além do horizonte. São o maior símbolo da coxilha rica. Estes muros de pedras foram erguidos por escravos negros e índios. Isso lá no começo do século XVIII. Por mais de 200 anos, os corredores serviram como uma espécie de estrada. Por eles, os tropeiros tocavam o gado e as mulas com as mercadorias entre o sul e o sudeste do Brasil. 100 quilômetros dessa verdadeira relíquia arquitetônica ainda resistem à passagem do tempo. Até hoje, as taipas são usadas para cercar as propriedades. Ele é um dos últimos taipeiros da coxilha. Seu Sílvio ganha vida construindo e recuperando estes muros. Chega a fazer 5 metros de taipa por dia. É o jogo de caixa. Aqui eu estou encaixando. Vou arrumando a pedra, o caixa por dentro, para ela ficar certinha. O mais difícil é encontrar quem queira fazer o que ele faz. Ah, não. Acho que é meio difícil aparecer alguém. As taipas vão acabar caindo tudo e ninguém vai querer mais remontar, porque não vai achar ninguém mais para remontar. O tamanho dos chifres chama a atenção. 2 metros e 22 centímetros. 2 metros e 22? De uma ponta a outra? É. Esse é o campeão até hoje? É, que eu tenho lembrança é esse. Estes animais são outra raridade. Vem de uma linhagem muito antiga. Algo assim como os tataranetos dos primeiros bovinos trazidos para o Brasil. Lembra que a gente disse que os jesuítas, em fuga, passaram por essa região? Eles deixaram para trás aqui nesses campos cerca de 200 mil cabeças. Esse imenso rebanho então virou selvagem e assim surgiu uma nova raça, o gado crioulo-lajano. Hoje só existem cerca de 3 mil cabeças do gado crioulo-lajano em todo o Brasil. É, uma vida a serviço de uma raça, né? Eu acho que isso é um patrimônio que não pode desaparecer, né? Este mundo, quase parado no tempo, agora sente a pressão dos novos tempos. A paisagem começa a mudar, com plantações de pinos para as indústrias de papel. E parte do histórico caminho das tropas pode desaparecer com a construção de hidrelétricas. A fazenda centenária da família da Nuna dava para ser alagada. O lago da hidrelétrica chegaria até aqui, encobriria toda a propriedade, né? Todas as benfeitorias da fazenda. Ela lutou na justiça e a fazenda foi tombada pelo patrimônio histórico. O progresso tem que chegar, precisamos dele. Mas a gente não quer que a nossa história, ou a história de toda a região da Cochilha Rica, se perca embaixo d'água, né? Se todos destruírem, que histórias nós vamos ter para contar, né? A florada das cerejeiras. Um momento para celebrar a beleza e a fragilidade da vida. É daqui a pouco. Esta terra de beleza selvagem também tem seu tempo de delicadeza. O espetáculo não dura mais do que duas semanas. É obra de sua majestade, a Sakura. Mas pode chamar de cerejeira. Todo ano, quando as sakurás ficam carregadas de flores, a comunidade japonesa de Frei Rogério celebra esta e muitas outras tradições dos antepassados. A flor da cerejeira é símbolo de renovação. O ato de contemplar a floração das cerejeiras é muito antigo, lá do século III. O ritual tem nome, é chamado de Hanami. Para os japoneses, estas flores, tão belas quanto breves, têm um poderoso significado. O de que nossa vida também é frágil e que, por isso, precisa ser bem aproveitada. Curtir o máximo da nossa vida, enquanto ela está florida, aproveitar o máximo que puder, porque a qualquer momento o ventinho passa e acaba tudo. Silvataro sabe bem como a vida pode ser frágil. Ele sobreviveu ao horror da bomba atômica de Nagasaki. Quando entrei na cidade, só havia fumaça e ferros retorcidos. Senti muita tristeza e raiva. Quando os soldados americanos chegaram, tivemos medo. A gente pensava que eles eram demônios. Vataro recomeçou a vida no Brasil. Aqui a família cresceu e prosperou. E quando o neto nasceu, num dia 9 de agosto, o mesmo em que a bomba explodiu, ele fez questão de dar o nome. Eu ganhei o nome Hirakazu, que significa paz. Paz que o seu Vataro ajudou a materializar neste monumento. O sino veio de Nagasaki. Resistiu a bomba para ser tocado por mãos e souberam perdoar. Do Brasil para o mundo, eu toco esse sino orando pela paz. E você fica agora com Máquina Mortífera, a série. Para todo mundo, um fim de semana maravilhoso. E até a próxima sexta. Máquina Mortífera. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto